E aí pessoal, tudo bem? Então, como eu já havia comentado alguns vídeos atrás, acho que umas duas, três semanas atrás, eu estava para fazer uma série com alimentos, vivos, grilos, esse monte de coisa. Mas enfim, apareceu uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, então eu preferi deixar essa série de lado um pouco e vou começar a mostrar para vocês uma nova série, que é a respeito de uma nova montagem que eu estou fazendo e dessa vez é bem diferente, eu também sou iniciante, na verdade eu sou iniciante, eu já tive, já que são os aquários marinhos, como vocês devem ter visto aí pelo título do vídeo, mas assim, eu já tive, 17 anos atrás eu tive, tive durante um, um ano, dois, pouco tempo e o problema foi que eu me dei mal, fui bastante enrolado aí por vendedor, aquele monte de coisa, era bem difícil, né? E nem foto dele eu tenho mais, assim, eu perdi tudo, era um aquário de 600 litros de 2 metros, né? 2,50, 60, com corais, com, putz, bastante peixe, mas eu acabei perdendo tudo, tinha chiller, tinha aquele monte de coisa, gastei uma grana e foi tudo para o brejo. Daí eu desisti e fiquei só com os doces de lá para cá, né? Então daí eu tenho mais um monte de doces, doces são os que eu sou apaixonado, só que eu resolvi tentar quebrar essa, essa ideia que eu tenho ruim, né? Assim, essa ideia preconcebida aí do, 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 sobre os aquários marinhos, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, eu vou mostrar um projetinho, e as coisas já estão até compradas, né? Eu já mostro para vocês algumas coisas, mas deixa eu mostrar para vocês como que, para vocês terem uma ideia do que vai ser, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Ah, antes de começar a falar do meu projetinho, eu agradecer aos meus amigos aí, WG, o Rafael e o Itamar, que vieram esse final de semana, tomam uma cervejinha aqui em casa. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Bom, então, pessoal. Esse daí é o quartinho que eu vou modificar, né? Ele, na verdade, é uma sala de estudo, um escritóriozinho que o meu filho usa, né? E eu estou pensando em reformar e vou fazer, pensando, não, já até está pago o reforma, os móveis e tudo, mas vai ser aí. A ideia é mudar disso que está aí, essa zona toda, para esse quartinho aí mais organizado, né? Um escritório um pouco mais organizado. Aí vai ter o computadorzinho dele, para ele jogar os jogos dele, fazer esse tipo de coisa. Ao lado, como tinha um espaço aí, eu tinha que aproveitar para alguma coisa e fiz dois aquários. O de cima vai ser um aquário para um peixe único, que eu ainda não sei qual será, de água doce. E esse embaixo vai ser um marinha, um aquário de 200 litros, padrão, né? Um 40, 50, embaixo um Samp, da mesma medida. Então, essa é a minha ideia, que já começou a andar. Bom, então, já deu para ter uma ideia, né? Mais ou menos do que está acontecendo. Agora, o que eu vou mostrar para vocês são alguns equipamentos, que eu fui até a loja, né? E acabei já trazendo para casa. Deixa só eu virar aqui. Eu já mostro para vocês o que são. Bom, o negócio é assim. Eu vou mostrar para vocês por cima, tá? Sem muita coisa, porque ainda tem muita coisa para chegar. E é um projeto que vai ser montado só no dia 25, dia 26 de janeiro. Então, tem mais de um mês aí pela frente. Mas conforme as coisas vão chegando, eu vou atualizando vocês. Esse é o primeiro episódio aí dos vídeos que eu vou fazendo, tá bom? Então, é isso. Tem um termostato aqui da Hein, de 100 watts. Tem o controle do resfriador, né? Do cooler. Um alimentinho de coral. Tem um substrato. O substrato talvez eu nem use, mas se eu usar... Depois eu explico direitinho para vocês, mas se eu usar vai ser uma camada bem fina, né? Daí tem o sal, um balde grande, bem grandão. Daí tem essa maletinha de testes aí. Tem todos os testes. E tem o skimmer. Por enquanto, né? Um Bobão Magos. Esse daqui é um A5. Por enquanto é isso que eu tenho aqui, tá? Então, conforme as coisas forem chegando, eu vou mostrando para vocês. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que, né? Durante a minha nova jornada aí, espero que vocês também possam me ajudar, porque eu sou um novato também. Eu vou aprendendo com o pessoal lá da Reef Addiction, né? Que era o Aquário Santo Amaro. Eu peguei o contato deles pelo Help Reef, que é um outro canal aqui do YouTube. Então, tá tudo feito, tudo planejado. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E a gente se vê logo mais. Um abração. Ah, e os aquários, as atualizações dos outros aquários, isso aí continua normal, tá? Pelo menos um vidinho por semana eu posto. E vou tentar postar também mais um desse daqui, desse marinho. Um aquarinho de 200 litros com Samp e tal. No quartinho, como vocês viram. Tá bom? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.